11 sinais que você precisa procurar um endocrinogista, um especialista em hormônios. Existem sintomas e sinais que o seu corpo pode dar tentando te avisar que você tem problemas hormonais. E se você não souber desses 11 sinais, você não vai melhorar do seu problema, porque é um problema hormonal e com outros tratamentos não vai resolver. Aliás, pode até piorar se você não souber disso. Então assista esse vídeo até o final, porque são sintomas importantes. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo, uma meta de curtidas. Então 2 mil likes, me ajuda e curte esse vídeo. São milhões de pessoas que têm essas alterações e que não sabem, sofrem durante anos e não procuram ajuda justamente por não saber que aquilo pode significar um problema hormonal. O primeiro sinal, fraturas. Se você tem fraturas, principalmente fraturas de repetição ou alguma fratura que não se explica pela gravidade do trauma, por exemplo, se você teve uma queda, foi uma queda de baixa intensidade e se você teve uma fratura, se você quebrou algum osso, você precisa investigar. Então, se você tem fraturas de baixa intensidade ou se você tem fraturas de repetição, já quebrou mais de um osso, por exemplo. Por quê? Porque isso pode significar uma alteração no paratormônio. Você pode ter um problema que causa osteoporose, alteração no nível de cálcio, pode também ter alteração nos hormônios da tireoide, como hipertireoidismo, e vai deixar o seu osso mais fraco. Seus ossos vão ficar fracos. Então, é muito importante, se você tiver fraturas de repetição, você procure um endocrinologista para investigar. Número 2, estrias. Quais estrias? Estrias roxas, estrias violaças. Aquelas estrias que são mais escuras, principalmente se elas tiverem uma espessura maior, maior que um centímetro, por exemplo. Se forem estrias grandes e roxas, você precisa procurar um endocrinologista para investigar se você não está com alteração no hormônio cortisol. Isso pode ser um sinal corporal de hipercortisolismo, e nesse caso, você precisa fazer o tratamento específico. Então, preste atenção no seu corpo. Se você tiver esse tipo de estria, estrias roxas, procure um especialista em hormônios. Sinal número 3, alterações no peso. Você deve ter pensado em alterações no hormônio da tireoide. Existem vários outros hormônios que podem alterar o seu peso. Que podem emagrecer, que podem fazer você diminuir de peso. E também outras alterações que fazem você engordar, que fazem você ganhar peso. Então, é muito importante que você procure um endocrinologista, principalmente se você não tiver feito nenhuma modificação na alimentação e também não tiver modificado a sua rotina. Ou seja, se você não conseguir explicar por que você perdeu ou por que você ganhou peso, você deve investigar com um especialista em hormônios. Sinal número 4, alterações na menstruação, no ciclo menstrual. Nos homens, eu vou colocar aqui alterações na libido. Na mulher, qualquer alteração no seu ciclo menstrual, mudança de padrão, se você está menstruando demais, por exemplo, ou não está menstruando alguns meses, ou simplesmente parou de menstruar, você precisa procurar um especialista em hormônios com brevidade. Não fique esperando, não fique achando que vai regular o ciclo sozinho. Porque essas alterações, se você conseguir tratar no início, você diminui muito a chance de você ter alguma complicação a médio e longo prazo. Então, alterações no ciclo menstrual. Preste bastante atenção nisso. Ou nos homens, diminuição da libido. Esse é o nosso sinal número 4. Sinal número 5, alterações na memória. Se você está com muito esquecimento, está com dificuldade para aprender novas coisas, ou até mesmo se estiver com alteração no seu foco, você precisa investigar deficiências de vitaminas e também alterações hormonais. Quais seriam elas, por exemplo, deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina B9, o ácido fólico e também alterações na tireoide, por exemplo, podem levar até mesmo a demência. Se você não tratar esse esquecimento, se não corrigir essa alteração hormonal, isso é uma causa, inclusive, de demência, uma causa bem grave. Então, que nem eu falei na menstruação, você tem que procurar o quanto antes o endocrinologista para tratar esse sinal. Sinal número 6, queda de cabelo. Aqui eu vou colocar também unhas quebradiças. Esse sinal é bem interessante, o nosso sinal número 6, porque muitas vezes o paciente é diagnosticado com algum problema hormonal porque vai investigar a queda de cabelo. E também a queda de cabelo pode preceder, ela pode vir antes de algum outro problema mais grave. E o corpo começa a perceber isso e um dos sinais é que você vai ter queda de cabelo. E nesse ponto, mesmo antes de você ter as alterações, o médico já consegue perceber se existe algum hormônio que está desregulado. Tá bem? Então, sinal número 6, queda de cabelo e unhas quebradiças. Sinal número 7, sonolência. Se você está com muito sono, principalmente sono durante o dia, chamada sonolência diurna, isso também pode indicar problemas hormonais. Se você chega em casa, quando anoitece, você deve dormir. Você está mais disposto, você tem insônia. E quando vai acordar, aí que você está com sono, isso pode ser uma alteração dos seus hormônios. Então, você também precisa investigar. Essa alteração aqui é muito negligenciada, você demora para procurar ajuda. Porque, geralmente, o paciente coloca a culpa, justifica com outras alterações. Ah, isso é porque eu me incomodei no trabalho. Isso é porque a minha família fez isso, fez aquilo. Você acaba justificando com outras coisas. Mas preste muita atenção. Se você está com sono durante o dia, é necessário realizar uma investigação para saber se você tem algum distúrbio ou não. Número oito, visão. Mas visão é oftalmologista, não é? Aí que está. Se você já fez a revisão com oftalmologista, e mesmo assim, você persiste com problemas para enxergar, se você tem alterações visuais, ou se você tinha algum problema e esse problema se agravou, você também precisa investigar alterações metabólicas que podem alterar a sua visão. Como, por exemplo, a doença de Graves, uma forma de hipertireoidismo autoimune, que pode alterar a visão. E até mesmo diabetes, problemas com hormônio e insulina. Então, é muito importante que você fique atento a problemas de visão. se for um problema novo ou algum problema que se agravou nos últimos dias e você já fez a sua consulta com oftalmologista e ele não notou nenhuma alteração ocular que justifique. Tá bem? Então, alterações na visão. Muito importante. Sinal número nove. Muitos pelos. Chamado irsutismo. E não é qualquer tipo de alteração. Aqui vai ser se você tiver com pelos. Crescimento de pelos em regiões que são dependentes de hormônios androgênicos. Eu vou explicar mais. Quais seriam esses locais que você precisa procurar um docologista se tiver com excesso de pelos? No peito, por exemplo, no rosto, nessa parte aqui do braço, nas coxas. Essas regiões, elas são dependentes de hormônios androgênicos. Então, nesse caso, também é um sinal que você precisa procurar um docologista. Aumento de pelos em áreas que dependem de hormônios androgênicos. Número dez. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Se você tiver com dor de cabeça. Já tiver consultado com o neurologista, com o médico clínico. E não tiver o diagnóstico porque isso está acontecendo. Isso pode ser alteração hormonal. Você pode estar com alteração na hipófise, por exemplo. Pode ter alteração no hormônio prolactina. Isso vai dar muita dor de cabeça. E não vai passar até você tratar esse tipo de problema. Então, fique atento a esse sintoma. Dor de cabeça. A chamada cefaleia. Número onze. E nosso último sinal. Se você estiver sentindo desconforto na região do pescoço. Um desconforto cervical. Aqui vale sensibilidade, dor, sensação. Quando você vai engolir, que tem uma bolinha que vai e vem. É muito frequente os pacientes falarem isso. Mesmo que você não note nenhuma alteração. Porque muitas vezes a tireoide, o bócio. Bócio significa aumento da tireoide. Ele não vai crescer para fora. Você não vai ver aquele aumento. Ele vai ter um crescimento interno. Um crescimento para dentro. Então, é muito importante que você investigue. Se estiver com alterações na região do pescoço. Na região cervical. Então, dor. Alterações na sensibilidade. Não necessariamente dor. Mas se você estiver sentindo a região sensível. Se você tiver alterações na voz. É rouquidão, por exemplo. Se você tiver com os linfonodos. Com as línguas inchadas. Você precisa procurar o endocologista. Porque esse sinal. Se você tiver o diagnóstico precoce. Na fase inicial da doença. Muitas vezes. Você não tem nenhum tipo de consequência. Se você quiser mais dicas. Como essa. Se você quiser mais sinais. Que podem indicar problemas hormonais. Ou quiser saber mais sobre endocologia. Diabetes, tireoide. Se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Dessa maneira. Você é avisado. Agora eu vou deixar uma sugestão. Para você assistir. Que é um vídeo que eu fiz. Falando de sintomas ocultos. De doença da tireoide. Você tem alteração. Você não acha que é da tireoide. Mas ela que está causando tudo isso. É esse vídeo aqui. Um abraço.